A Palavra de Deus para hoje Jesus, no Evangelho de hoje, tirado de Lucas, continua chamando a atenção dos discípulos para a necessidade da vigilância. — Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. — Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, — Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, — A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Felizes são as pessoas que acreditam na dimensão da eternidade. Sua vida tem um sentido maior. Sabem que pelo muito que lhes foi dado, muito será pedido. Sabem que pelo muito que lhes foi confiado, muito será exigido. E tudo isso vale a pena, pois é uma aposta de eternidade rumo ao pleno. Ao contrário, infelizes são as pessoas que não acreditam na dimensão da eternidade. Sua vida não tem sentido maior. Vivem iludidos com tudo o que possuem. E nada vale a pena, pois é uma aposta de transitoriedade rumo ao vazio. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.